Beijinho, beijinho! O outro é Tuga? Não, o meu, só... Tem cara de Tuga. O outro é Tuga. O outro é Tuga. Salta por cima dele! O outro é Tuga. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou ver o Tuga! Olha pro gás! Bateu. Mas foi muito bom. Muito bem na mesma. E finalização. O mundo deixou ganhar esta. O mundo deixou. 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 O mundo deixou.